Olá, eu sou Melissa Lorange e eu sou uma pobre e coitada professora de literatura. Então, eu não ia gravar vídeos sobre nada disso, mas o que acontece, o mundo gira. E no girar do mundo, o Felipe Neto faz merda. E aí, tadinho, tá vindo tão bem, né, o menino Neto, mas aí tem que falar as asneiras e me obriga a mudar as pautas que eu tenho dos meus vídeos já todos organizadinhos pra poder encaixar um vídeo pra comentar as opiniões fantásticas de Felipe Neto sobre as aulas de literatura e aproveitar pra levantar essa bola da discussão da arte, da literatura e até da educação física na educação. Pra começar, eu queria dizer que eu tenho poucas coisas contra o Felipe Neto na atual conjuntura. Já tive muito mais. Eu já achei o Felipe Neto um enorme de serviço. Agora, eu acho que ele faz merda de vez em quando, o que é absolutamente normal, gente, as pessoas fazem merda. Porque, na verdade, há vários problemas quando o Felipe Neto dá a sua opinião sobre literatura, escola, né, principalmente escola pública. Primeiro que ele não dá a sua opinião. Ele fala categoricamente, com toda a certeza, da pessoa, homem, branco, cis, rico, bem-sucedido, que veio de uma boa família, que não entra numa escola há 20 anos, que nunca em sua vida inteira entrou numa escola pública, mas tem certeza de tudo que diz, porque ele sabe bastante coisa, porque ele é bem-sucedido. E pessoas bem-sucedidas, formadoras de opinião, com acesso à internet, têm certezas. Elas nunca têm opiniões. E essas certezas nunca vêm acompanhadas de, por exemplo, um problema e uma solução. Aí você vê um problema. Tem esse problema aí, né, que as pessoas estão botando literatura romântica e realista para os alunos, as crianças do ensino médio lerem, e isso afasta eles do gosto pela leitura. Provando que não sabe de nada do que está dizendo e provando, mais uma vez, que na educação todo mundo dá pitaco e que parece que não existe uma ciência, um estudo, um trabalho em cima do ensino, inclusive no de literatura. Mas isso é comum quando nós temos aliados liberais. E aqui entendam que eu estou tratando o Felipe Neto ainda como um aliado, veja bem, como uma pessoa com pensamentos progressistas e que, dentro de sua limitação de liberal, quer colaborar com o mundo. No processo, o que ele vai fazer? Ele vai causar, né, porque está na internet, precisa causar, para chamar atenção, essas coisas todas, essas pequenezas de quem é famoso na internet. Eu não sou, eu não tenho. E o que acontece? O liberal olha para a escola de uma forma muito diferente que nós, pessoas de direitos humanos, pessoas de esquerda, olhamos. Porque nós olhamos para a escola como um espaço de acolhimento dos alunos, de engrandecimento dos alunos enquanto cidadãos. Nós estamos preparando os alunos para o mundo. E o liberal vê a escola como um preparo de mão de obra qualificada, de pessoas com gostos mais rebuscados, de futuros consumidores de livros, de literatura. É difícil a gente discutir com quem tem plano comercial sobre plano de educação. E aí você me pergunta, mas Melissa, ô Melissa, não tem um ponto aí que ele está falando uma coisa bem verdade, porque as pessoas não vão querer ler majoritariamente a partir de Machado de Assis, porque a linguagem é muito complicada. Ela está o quê? A quase 200 anos de distância do leitor atual. Então definitivamente não é com Machado de Assis que a gente vai trazer o jovem para o universo da leitura? Não, não é possível. E aí que está. O tamanho do desconhecimento sobre o que é uma aula de literatura é tão grande que a pessoa não entende o que é uma aula de literatura e para que serve uma aula de literatura. porque a aula de literatura, ela está no ensino médio. E aí o menino, menina, menine já tem 14, 15 anos. Ninguém aprende a ter gosto por leitura forçado num ambiente onde ele tem extrema resistência, porque tudo que vem da escola é ruim, aos 14, 15 anos. Até porque aos 14, 15 anos tem resistência a qualquer porra. Estou trazendo aqui esse livro, chama O Cortiço. Neste livro nós temos sexo lésbico, nós temos putaria, nós temos sangue, nós temos sêmen, nós temos estupro, nós temos gente passando a perna nos outros, nós temos uma pessoa abrindo o próprio bucho, assim, com o sangue escorrendo. Não quero ler. É chato. Só não tem. Entendeu? Adolescente. Porque vocês não dão aula com adolescentes. Olha, gente, hoje vai entrar aqui uma pessoa engolindo espadas em cima de uma foca mutante com o High Laser, vai distribuir pra vocês 10 mil reais pra cada aluno. Aluno. É, chato. Eu não gosto de 10 mil reais, eu queria que fosse ser aluno, sim. É sempre assim, não adianta você tentar, não funciona, tá? Mas, enfim, voltando. O processo de fazer o aluno se interessar por leitura, começa na educação infantil, com ele, com 6 anos. E é gradativo. A gente começa com coisas muito simples, com fábulas, né? E vai crescendo com tipos de texto diferentes. Até porque, deixa eu avisar pra vocês, gosto de leitura não necessariamente é literatura, né? Você pode gostar de outras coisas, de ler jornalismo, de ler, sei lá, documentários escritos, até de ler autoajuda, gente. Isso continua sendo gosto de leitura. Não é porque eu não gosto que não é gosto de leitura. Mas, enfim, vai gradativamente com o aluno crescendo com vários tipos de texto, vários gêneros textuais sendo apresentados pra ele. Do primeiro até o nono ano do ensino fundamental. E depois ele é apresentado às aulas de literatura. Estou dizendo que as aulas de literatura têm um conteúdo perfeito, uma base curricular incrível, que elas funcionam muito bem? Não estou. Mas aí, pra saber criticar o negócio, tem que saber o que é o negócio, né? Porque senão você só tá o quê? Falando merda aí que saiu da sua cabeça, que você tirou do famigerado cu. E tem outra coisa interessante aqui. Parece, parece que é obrigação apenas do professor de português e de literatura fazer com que os alunos tenham interesse por ler. Assim como é só interesse do professor de arte fazer com que os alunos se interessem por arte. Isso não faz o menor sentido, porque o corpo docente é composto por várias pessoas que inclusive têm vários gostos diferentes. Então, um professor de história pode indicar um livro. Um professor de matemática pode indicar uma exposição. Um professor de educação física pode falar sobre a história da educação física e falar, olha gente, pra quem quiser ler sobre futebol, tem um cara chamado Stanislau Pondespreta que escreve basicamente crônicas e contos e minicontos sobre futebol. Pra quem quiser isso entender. Esse é o cara que sabe muito de futebol. Se você quiser saber como é que eram jogos de futebol há 30, 40 anos atrás, você lê esse cara aqui, que também é registro histórico. Quer dizer, não é obrigação do professor de literatura e de português apenas fazer o ser humano ler. Até porque a história, geografia, matemática, todas as outras disciplinas, no caso, também usam o livro. Também leem. Olha que incrível. Também tem outra coisa, que o professor de artes e literatura, eles precisam fazer o aluno gostar de sua matéria. Parece que tá na cabeça do ser humano que essas são disciplinas que têm que ser gostáveis. A pessoa tem que ir lá e se entreter com o que está sendo apresentado. E eu não vou nem dizer que não, porque realmente funciona muito melhor quando as pessoas gostam daquilo que estão consumindo. Então eu posso sempre fazer uma ponte da realidade do que o aluno gosta para aquilo que eu estou tratando na minha matéria de arte e literatura. Mas assim, eu odiei matemática a vida inteira e eu nunca, atenção, eu nunca escutei durante todo o meu processo, como aluno, que meu professor de matemática tinha que fazer eu gostar de matemática. Ou que o professor de física tinha que me fazer gostar de física ou de química. Porque essas disciplinas, elas não são para gostar, elas são para aprender, porque elas são disciplinas que vão, por exemplo, te ajudar muito a ser engenheiro, a ser médico, a conseguir uma boa nota no vestibular, então você não precisa gostar. Você tem que aprender. Já literatura, artes, isso aí é coisa boba, que se você não gostar, você não vai aprender que não usa para nada mesmo. É como se eu dissesse, eu não aprendi nada em química e de fato química é matéria que eu não aprendi nada na escola. E portanto, como eu não aprendi nada em química e eu não gostei de química, todas as experiências de todos os alunos do mundo devem passar pelo meu crivo e química deve ser retirada, portanto, do currículo escolar. Porque eu não gostei de ter estudado química, não me tornei um químico, não pego coisas química para ler hoje em dia, então eu vou poder dizer com todas as letras que as escolas falham em construir novos químicos, porque eu não sei química. É um umbiguismo muito característico de quem, tal qual o Felipe Neto, tem o hábito de ver as coisas pelo seu ponto de vista, pelo ponto de vista de sua classe social. Porque Felipe Neto não precisa da escola para criar o seu gosto pela leitura. Felipe Neto não precisa da escola para criar gosto por química e física, porque Felipe Neto tem outras fontes para chegar à matemática, à química, à literatura, à arte, aos esportes. Felipe Neto, se queria dar uma carteirada de atestado escolar, porque ele não queria fazer os esportes com bola na educação física, podia perfeitamente pagar uma aula de natação ou fazer um atletismo, um judô, uma capoeira, alguma coisa que normalmente não está no currículo escolar da educação física. Ele pode suprir, certo, o conhecimento e condicionamento físico de um esporte por outro por fora. Ele pode ir com o dinheiro dos seus pais até, sei lá, o Louvre, olhar para as obras de arte. Ele não precisa da escola para fazer essa ponte. Então, para o Felipe Neto e para outras muitas pessoas, estou usando aqui o Felipe Neto porque ninguém mandou ele falar merda, então ele aqui é o nosso alvo, para o Felipe Neto é muito fácil criticar algo que não faz a menor diferença para ele. Afinal de contas, ele não precisou da escola para nada disso. Agora, quando a gente fala de educação, a gente fala de educação de todas as pessoas, inclusive aquelas que não têm livro em casa, porque, por exemplo, seus pais não sabem ler. Ou ainda, a gente está apresentando cinema, filmes fora do mainstream, sei lá, sem ser velozes, furiosos, para os alunos, porque eles não têm TV a cabo ou não têm conhecimento, mas não sabem como procurar outros filmes. Quando eu viro e digo, ah, o aluno vai ler Machado de Assis sem nenhum preparo, né, você pega, parece um menino que nunca leu nada na vida, nunca viu um livro. Um livro é um objeto estranho, né, você joga, sei lá, Dom Casmurro para ele falar, aqui, ó, isso aqui, você tem que gostar agora. Não existe, é como se eu pegasse alguém que nunca viu um filme na vida e botasse para assistir Larmentrier. Ele vai achar um saco. Eu já acho um saco, mas enfim. Ele vai achar um saco, ele vai dizer, nossa, cinema é horrível, nunca mais vou ver um filme. Não existe isso, né, gente? Não é bem assim que funciona. E eu queria finalizar explicando, então, o que é uma aula de literatura. Uma aula de literatura é uma aula técnica, sobre momentos históricos retratados por estilos de época. Eu concordo que esta é a melhor forma de trabalhar literatura na escola? Não? Não concordo. Mas esse é o objetivo da aula de literatura, apresentar que essas coisas existiram para esses alunos. E quando a gente não tem uma biblioteca, quando a gente não tem condições numa escola pública, de fazer o trabalho, nós, professores da escola pública, que normalmente levamos a culpa do ensino precário, porque o professor está desinteressado, que normalmente é isso que as pessoas falam, nós damos o nosso jeito. Quantas vezes eu não peguei uma mala de livros e fui para a cidade ficar, duas cidades da minha, onde eu dava aula, com uma mala de livros diferentes, para dar para os alunos opções de livros diferentes, com grau de dificuldade de leitura diferentes, porque alguns alunos eram leitores habituais e outros não. Então, tinham livros que, sei lá, alunos do primeiro ano estariam lendo, que eu dei para alunos do sétimo e do oitavo, porque para eles aquilo já era um desafio, e cada aluno fez o seu trabalho com livros que eu fui obrigada, presta atenção, a ler todos os livros, minimamente, em algum momento da minha vida, para poder corrigir 30 trabalhos de livros diferentes. Dá muito mais trabalho, óbvio, do que botar um único livro para todo mundo fazer um trabalho, que eu ainda posso fazer em um grupo, mas não posso fazer em um grupo, quando eu tenho que distribuir 30 livros distintos, para 30 pessoas diferentes, que vão ter 30 graus de dificuldades, também diferentes de leitura. Isso é o que a gente faz no nosso trabalho, a gente adapta as necessidades do ambiente onde nós estamos. Então, cada escola faz o que dá dentro de suas possibilidades, para fazer com que o aluno crie o hábito de leitura. Nós fazemos o nosso trabalho, que é baseado em regras, leis, trabalhos científicos, estudos, técnicas. Não é tirado do cu, não é uma coisa que a gente fala. Eu não gosto nem um pouco de a moreninha, acho um saco. Portanto, não vou dar a moreninha para os meus alunos. Não, não interessa a minha opinião pessoal sobre a moreninha. Eu posso colocar ela quando eu estiver apresentando, mas eu preciso apresentar. Porque não tem como... Iracema. Eu tenho um ódio de Iracema. Nossa, minha vontade é pegar a Iracema pelos cabelos pretos, como a Graúna, esfergar a cara dela no chapístico da parede, com a Iracema. Iracema, inclusive, é um X-Men. Não sei se eu já falei isso com vocês em outro vídeo, mas aqui eu vou falar. Iracema é um X-Men. Esse é o momento que a gente está... Deixa eu mostrar um momento porca-rota de Jon Snow, de Iracema, e o branco lá, que eu não lembro o nome porque não é importante. O branco lá, que eu não lembro o nome porque não é importante, vê Iracema tomando banho. E entenda que esse homem branco achou que era um homem. Iracema pelada, tomando banho. Você vê como é que o português não sabe ver gente pelada. Não sabe a diferença entre uma mulher. Aí ele vê Iracema, que é esse ser que não é igual a ele, porque ele não consegue reconhecer o género de Iracema tomando banho. E aí ele pega e atira uma flecha. E aí quando o Iracema se vira, ele percebe que é uma mulher e fica arrependido. Aí entra um momento de ingrate Iracema, que Iracema lê no olhar, lê a mente do branco, que eu esqueci o nome que não é relevante, e ela percebe que ele está arrependido no momento que ele atira a flecha. Aí ela perdoa ele automaticamente, até porque Iracema, tal qual metade do Twitter, adora passar pano para um homem branco. É isso que é Iracema. Basicamente, Iracema era uma twitteira à frente do seu tempo. Então, resumindo, Felipe Neto está falando merda porque Felipe Neto não entende nada de educação e é o hábito das pessoas de dar e pitaco em educação. Educação parece que é um terreno baldinho. Se você chegou, é tudo bato. O cara sempre descobre novidades. Todo mundo acha muito esperto. Ah não, para motivar os alunos agora, eu preciso enfiar um vibrador no meu cu enquanto canto ele nacional. Todo mundo adora inventar uns negócios. Aí chega lá, dá opinião merda, abasada em nada. Não é assim que funciona. As aulas de literatura são para apresentar estilos literários para as pessoas. Elas normalmente sequer vão trabalhar livros inteiros. A gente trabalha fragmentos de livros, porque não há tempo, no currículo, porque as aulas de literatura tem no máximo dois tempos na semana. Você não consegue ler um livro em dois tempos pela semana. Uma das soluções quando a gente não tem livro é fazer a leitura em sala de aula. Nós apresentamos coisas que o aluno não sabe que existem porque ele não pode ir na livraria, leitura, na saraiva, sei lá quais são as livrarias de hoje em dia, porque já está tudo fechando. E aí não dá para fazer isso, tem que ter o professor para fazer essa mediação, tá bom? E não é na aula de literatura que aprende o gol de leitura, não. É lá no começo. Também não é garantido que vai gostar de ler. Muita gente não vai gostar de ler, vai descobrir que gosta de ler depois, tá? Com 20, 30 anos, ok? Muito bem. É mais ou menos isso o vídeo. Se você pensava como o Felipe Neto, espero que você não pense mais. Se você continua pensando como ele, você não entendeu porra nenhuma do que eu estou falando, o que significa que a sua educação foi muito pior do que a do aluno de escola pública que você está aí criticando, porque você não consegue prestar atenção em alguém que está te explicando, é um negócio óbvio, tá bom? Eu vou sair por ali porque eu não aguento mais discutir sobre isso, não queria nem estar falando sobre isso, mas eu sou obrigado porque as pessoas adoram adaptar com o meu trabalho, que no caso eu estou desempregado no contrato, obrigado. Eu vou deixar aqui a minha playlist que fala sobre educação, onde eu organizei todos os meus vídeos que falam sobre educação, tá? A playlist com uns 10, 20 vídeos aí de todo o canal que falam sobre educação, sobre jovens, tá? Sobre, sei lá, ensino. Aí se você estiver interessado, 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 dá uma olhada aqui, tá? Que são as minhas opiniões sobre educação. Se você não está com nem um pouco de interesse sobre nada disso, não tem problema, compartilha esse vídeo aí com seus amigos que provavelmente eles são mais interessados do que você.